Fala galera do Caldeirão! Você já viu um arco-íris? Eu tenho certeza que não. Tá, você já pode ter olhado para um, mas você nunca percebeu que dentro ele é sempre mais claro que fora. Que na verdade não é apenas um arco, mas múltiplos. Aliás, por que essa forma de arco? Por que o arco-íris é redondo? O que tem no final de um arco-íris? Como se forma um arco-íris? Sabia que podem ocorrer arcos-íris à noite? Depois desse vídeo, sua vida nunca mais será a mesma. E você verá um arco-íris pela primeira vez. Vamos que vamos entender isso no quinto episódio de Cores do Céu. Ai, Beethoven, que eu tô todo arrepiado. Fala galera do AstroTubers! Pra você aí que posou aqui agora, provavelmente pelo Caldeirão do Hulk, essa é a série Cores do Céu. Você pode encontrar a playlist da série completa aqui. Eu recomendo fortemente que você assiste os episódios na ordem. O arco-íris é uma das mais belas maravilhas da natureza. E realmente, pra compreendê-la, não é fácil. Mas se a gente passar a nossa vida inteira apenas com coisas fáceis, estaremos perdendo a chance de compreender a real beleza do cosmos. Portanto, sente-se confortavelmente e acompanhe o raciocínio que nós vamos compreendê-lo juntos. Antes do arco-íris, precisamos compreender o que são duas coisas. Reflexão e refração. Reflexão é mais fácil, né? Você certamente já viu ela acontecer. Veja a imagem que mostra como funciona a reflexão. Um raio de luz incide sobre um espelho, ou qualquer outra coisa que reflita a luz, reflete e sai por outra trajetória. A coisa mais importante é que o ângulo da luz que está incidindo no espelho é o mesmo da luz que está saindo. Portanto, se um raio de luz fizer o caminho contrário, ou seja, incidir pelo lado de lá, ele também vai ser refletido com o mesmo ângulo e voltar pelo caminho que aquele primeiro tinha vindo. E é por isso que quando você está sentado atrás de um carro e olha para o motorista pelo retrovisor, certamente ele vai te ver de volta. Essa é a reversibilidade da luz. Já a refração, você a vê, por exemplo, quando está em uma piscina e, com a cabeça do lado de fora, olha para o seu corpo dentro da piscina e vê que está meio deformado. Você pode ver o mesmo colocando parcialmente qualquer coisa em um copo d'água. Vai parecer que esta coisa está partida. Isso acontece porque a luz não viaja na mesma velocidade em meios diferentes. Se você não lembra, não faz mal, mas talvez você lembre do ensino médio aquele tal do índice de refração, que é o N que aparece na lei de Snell. Ele é apenas um número que, se você dividir a velocidade da luz no vácuo por esse índice, você terá a velocidade da luz naquele meio. Portanto, quanto maior ele for, menor será a velocidade da luz no meio. Ou seja, esse fator aí indica o quão intensa é a refração. Ou seja, o quão deformado é o trajeto da luz. Ok, agora vamos para o arco-íris. Duas coisas que você já deve ter notado nos arcos-íris e que você já já irá compreender o porquê. A primeira é que sempre os arcos-íris ocorrem quando você está olhando para o lado oposto de onde está vindo a luz desse arco-íris. Você nunca vai ver uma foto que mostre o sol e um arco-íris tradicional ao mesmo tempo. Cuidado para não confundir arco-íris com halo solar ou lunar, que é causado por cristais de gelo na atmosfera. Enfim, outra história. A outra coisa é que arcos-íris, pelo menos aqui no Brasil, tendem a aparecer quando está chovendo, com gotículas de água suspensas na atmosfera. Ou então, por exemplo, se você estiver em uma cachoeira, que as quedas da água lançam muitas gotículas de água no ar. Ou então, numa fonte. Olha aí a dispersão da luz, está vendo? Não é uma foto, é um vídeo. Agora, se você for para lá, você não vai ver mais. Porque só dá para ver com o sol quando ele está iluminando daqui. Pois bem, é justamente nas gotículas de água que tudo acontece. Então, vamos lá entender como é um arco-íris acontecendo. Considere este círculo como sendo uma gotícula de água. Pois bem, diversos raios solares estão adentrando na gotícula de água. Luz essa que é branca, que é composta por todas as cores do espectro visível que já discutimos nos episódios anteriores. Vamos acompanhar um desses raios adentrando. Ele se aproxima até que chega na interface entre o ar e a gota. E neste momento, assim como você pode ver, incidindo um laser sobre água, parte da luz vai refletir e vai se embora para cima e a outra parte vai adentrar a água e sofrer refração. Afinal, está havendo uma mudança de meio. Só que tem um detalhe. A luz de cada cor sofre refração com uma intensidade diferente. Quanto menor o comprimento de onda da luz, ou seja, quanto mais próximo do azul e do violeta, mais a luz vai reduzir sua velocidade. Ou seja, mais intensamente ela vai sofrer refração. Ou seja, mais o caminho que ela percorre vai distorcer. E é por causa dessa diferença de distorção do caminho para cada cor que, em um prisma ou em uma gota d'água, ocorre a separação das cores de um feixe de luz branca. A dispersão da luz. Então, a dispersão da luz começa logo no momento que a luz adentra a gotícula de água. Ou num prisma. Por isso que você pode afirmar que aquela capa de CD do P. Floyd está errada. Então, a luz vai adentrar a gotícula, já com o desvio, e vai de encontro com outra parede da gotícula. Nesse momento, uma parte da luz escapa da gotícula, sofrendo refração novamente, mas a que estamos interessados é a que reflete nessa hora, que agora está com uma trajetória rumo à parte mais inferior da gota, e logo, logo, mais uma parede da gota chega. Nesse momento, novamente, uma parte reflete na parede da gota, mas dessa vez, estamos interessados interessados é na parte que vai sair da gota e sofrer refração. Perceba que eu chamei os ângulos formados aí de R e de I. Não se preocupe com eles. Letras iguais apenas sinalizam que os ângulos também são iguais. Agora, o ângulo entre a luz que está vindo do sol, entrando na gota, e a luz que está saindo da gota, eu vou chamar de F. F de f***, porque é ele que nos vai fazer entender o arco-íris e por que ele é redondo. O valor de F pode ser obtido pela simples conta 4 vezes R menos 2 vezes I. Você pode só acreditar em mim nessa também. Agora, a parte que vai explodir a sua mente. Veja só o que acontece quando analisamos o valor do ângulo F para diferentes valores de I e R. Não se assuste com os números. Eu peguei ângulos de incidência de 10 em 10 e os valores dos ângulos de refração eu obtenho lá pela lei de Snell. Qualquer um consegue fazer essa conta. Para isso, eu precisei usar um índice de refração, o N. Estou considerando aqui 1,336. Perceba que o R, assim como o I, apenas cresce de cima para baixo. Já o ângulo F aumenta inicialmente até que atinge o valor máximo e passa a diminuir. E isso é extremamente importante. Sendo que lembre que diferentes cores possuem diferentes índices de refração. Portanto, sofrem uma deformação de caminho diferente. Aquele N que eu considerei 1,336 apenas serve para uma cor. Então, o ângulo R para cada cor vai ser diferente. Vamos aos resultados. O índice de refração para a luz vermelha na água é de 1,331. O valor máximo de F para o vermelho podemos encontrar que é 42,3 graus. Já para o azul, o índice de refração é um pouco diferente. 1,343. E isso resulta no ângulo F máximo de 40,7 graus. Por que isso é grande coisa? Lembre-se, lá na figura da gotícula de água, o ângulo F é o ângulo que a luz que está entrando na gota faz com a luz que está saindo da gota e indo em direções como a dos seus olhos. E as cores possuem ângulos máximos que elas conseguem ir. O azul só consegue ir até ali próximo dos 40 graus. O violeta vem um pouco antes. Depois vem o verde, o amarelo, o laranja. E por fim, o vermelho lá próximo dos 42 graus. Ok, mas essa figura está em duas dimensões. A real situação está ocorrendo em três dimensões. Portanto, imaginemos uma figura assim. Aqui você está ali. Os raios solares estão vindo com uma certa inclinação devido à altura do Sol no horizonte. Prolongando o raio de luz que passa logo acima da sua cabeça, encontramos, adivinha, a sua sombra. Se houver uma gotícula de água acima de você, luz vai entrar nela e depois de todo esse processo que entendemos acontecer, luz vermelha, por exemplo, vai ser refletida num ângulo máximo de 42 graus com relação ao raio de luz solar. Que, como são três dimensões, veja, aqui, estou fazendo um ângulo, vamos supor, de 42 graus com o meu braço, certo? Vamos supor que isso aqui é 42 graus. Veja, mas isso aqui também é 42 graus. E isso aqui também são 42 graus. Então perceba como isso forma todo um cone de luz, certo? Só que, bem, nesse caso, o cone de luz não está na direção dos seus olhos. Veja na figura. Então, você não vai ver essa luz vermelha, nem as outras que devem estar lá fazendo parte de um arco-íris. Talvez, alguém que esteja atrás de você veja. E sim, perceba, é um cone de luz. Isso explica o porquê de todos os arcos-íris serem circunferências. Afinal, a luz que vai estar chegando nos seus olhos vai estar vindo das milhões de gotículas de água que estão ali entre 42 e 40 graus distantes do raio de luz. Mas você acaba vendo apenas um setor dessa circunferência, porque entre 40 e 42 graus para baixo, geralmente tem chão. A menos que você esteja em um avião, por exemplo. Agora, peguemos um cone de luz que está bem na sua frente. O cone de luz vermelha, do 42 graus, vai ficar dessa maneira aí. E seus olhos estão apontados bem para o centro dele. Vale lembrar que os outros cones, como os menor que 42 graus, estão dentro do cone vermelho, até o azul, que estou representando como o menor, pois o violeta do arco-íris é difícil de ver. Que cor você está vendo, então? Branco! Porque, lembre-se, os valores de 42 e 40 graus são apenas valores máximos. Então, dentro de um arco-íris, em ângulos menores que 40 graus, há luz de todas as cores vindo. Portanto, você enxerga branco. E é por isso que, dentro de um arco-íris, é sempre mais claro que fora. Dá para perceber facilmente. Uma pergunta que pode surgir seria, pera, mas então no lugar do azul, que tem um menor ângulo máximo, lembrem, já tem luz de todas as outras cores vindo. Não deveria misturar tudo e ser branco também? Seria, só que os ângulos máximos também coincidem com os picos de intensidade de cada luz. Então, ali na área do azul, tem bem mais azul que o resto das cores. Então, o seu cérebro ali interpreta azul. E no interior do arco, as cores ficam bem mais equilibradas, e você vê branco. Uma coisa importante também é que, após os 42 graus, luz de nenhuma cor consegue chegar. Portanto, não vai haver luz que tenha vindo de dentro das gotas após os 42 graus. Ok, mas vamos lá ver o que está acontecendo quando você está vendo um arco-íris. Para isso, precisamos usar a sua sombra. Bem ali na altura dos seus olhos. Você pode esticar a sua mão em direção dela. Você está esticando o seu braço para o seu ponto antissolar, o ponto oposto à posição do sol, que é o centro do seu arco-íris. Para encontrarmos onde está o vermelho, precisamos, em relação à sua mão esticada, subir 42 graus. Olhe para lá e você vai ver o vermelho. E apenas o vermelho, pois todas as outras cores têm ângulos máximos inferiores ao do vermelho. Então, não teria como ter luz de outras cores vindo daquela direção diretamente nos seus olhos. Vá abaixando o seu braço e você verá as outras cores até ali pelos 40 graus que você vai ver o azul. E, se você forçar um pouco, o violeta também logo abaixo. Então, como você está vendo essa luz desse arco-íris, pois ela está entrando diretamente nos seus olhos e você não está vendo aquela luz de gotículas logo acima de você, pois não vem em sua direção, mas a outra pessoa que pode estar atrás de você pode estar vendo, perceba o fato que o seu arco-íris é só seu. Se você se mexer, já estará vendo, na verdade, outro arco-íris, como deu para ver naquele vídeo do avião. Arcos-íris não são coisas físicas que você pode simplesmente se aproximar e esperar que ele continue no mesmo lugar. Portanto, em um arco-íris como esse, não teria como você se aproximar até chegar no final dele. Até porque esse aí é uma circunferência e nem final tem. Lembre-se que para o arco-íris se formar não depende diretamente de alguma distância, mas sim do ângulo. Pode se formar desde lá longe no céu ou coladinho em você, como dá para produzir com um irrigador. Experimente. Além de depender do ângulo, depende, claro, se há gotículas de água na atmosfera e se a luz do sol consegue chegar nelas e depois até seus olhos sem nenhuma obstrução, que poderia ocorrer devido a nuvens, por exemplo. Outra coisa também é que os arcos-íris não se formam apenas entre 40 e 42 graus para cima. Pode ser para baixo também. E não precisa ser com gotículas de água especificamente. Isso é apenas o caso mais comum, mas se houver algo no chão que se comporte de maneira similar, você poderá ver um arco-íris também. E é assim que funcionam os arcos-íris e é por isso que ele é redondo. Mas e se o arco-íris estiver acontecendo logo no nascer ou pôr do sol? Afinal, vimos no terceiro episódio que a luz azul, verde e etc vão todas embora e apenas restam vermelho nessas horas. Como seria o arco-íris? Se você não sabe ainda, aprenda. Na natureza, não tem mágica, tem física. Sim, o arco-íris vai ser apenas vermelho. Assim como a região esbranquiçada de dentro do arco-íris será apenas vermelha. Lindo, né? E se você não compreendeu esse vídeo, tudo bem. Assista-o novamente quando estiver mais descansado que eu tenho certeza que você consegue. E se você entendeu, sua vida nunca mais será a mesma. Da próxima vez que você olhar para um arco-íris, você irá perceber todos esses detalhes e finalmente, pela primeira vez, irá ver o arco-íris. Mas está achando que é só isso? Por esse vídeo sim, mas olha esse arco-íris. Você percebe claramente que no exterior é mais escuro e no interior mais claro. Mas está vendo aquilo ali que estranho? Não são seus olhos. Realmente, ali no azul parece que tem um buraco, né? Ah, e também tem um arco-íris secundário ali em cima que a ordem das cores, curiosamente, é oposta. Que tal esse arco-íris que na verdade é branco? E você sabia também que ocorrem arcos-íris à noite? Como isso é possível? E olha isso! Galado, que porra é essa? É o bug da Matrix, só pode! Mas não é. E você vai entender todos esses arcos-íris malucos no próximo episódio de Cores do Céu. aqui no Astutubras. Se você não quiser perder, clique para se inscrever no canal. E se não quiser perder de jeito nenhum, clique no sininho para ser notificado assim que o vídeo sair. Compartilhe este vídeo e espalhe o conhecimento pelo país. Este é o primeiro vídeo de divulgação científica em português que explica por que o arco-íris é redondo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e deixar sua crítica nos comentários. Ah, e se ficou com alguma dúvida, faça a pergunta nos comentários. Quem sabe a gente responde em um outro vídeo. Até a próxima! Tenho que deixar meu muito obrigado ao Matheus que fez as animações para este vídeo. Ele é lá do canal Vela no Escuro. Mas a que estamos interessados é a que reflete nessa hora. Que agora está com um atmo... Atmosfera, ó. Nada a ver. Até a próxima! Tchau, tchau!